Gente, o assunto dessa aula de hoje é um dos mais importantes aí para o vestibular, para o Enem. Bom, é o assunto chamado código genético, processo pelo qual a gente tem o DNA produzindo o RNA, que vai produzir as nossas proteínas. Então, para você acompanhar, para entender cada passo, eu preparei aqui para você uma animação onde a gente vai entender cada etapa desse processo fascinante. Vamos comigo? Vamos lá? Então, aí, a gente vai começar entendendo onde é que esse processo começa. Ele começa no núcleo da célula, tá? A gente vai entender, você está vendo aí a célula, tá? Bem organizadinha aqui. E aí, estamos entrando, olha aí, as organelas, tá? E o nosso destino aí vai ser, obviamente, o núcleo. A gente vai chegar lá no interior do núcleo, passando por esses poros. Esse monte de poros que tem aí, né? São os poros da carioteca, para onde ela vai se comunicar com o citoplasma. E a gente entrou e deu de cara com o cromossomo. Primeira coisa importante que a gente tem que entender. Esse cromossomo, ele é feito de quê? Ele é feito de DNA e proteínas associadas. Olha aí como é que você vai ver a transição. Olha só que bacana, tá? Aí você percebe o quê? O DNA, tá? O DNA onde você vai ter aqui a estrutura da dupla hélice, tá? Essa dupla hélice não está sozinha, até porque esse DNA aqui, ó, ele está junto com essas proteínas aqui, que você está vendo que são as histonas, estão vendo aqui, ó, tá? E aí, o que acontece? Essas histonas são proteínas que dão uma sustentação aí para o DNA, tá? Então, à medida que você vai vendo aqui, essas histonas, elas dão uma sustentação para a molécula do DNA. Ou seja, essas histonas são moléculas que estão presentes nesse DNA dos indivíduos eucariontes e enrolando-se ali sobre ela está o nosso DNA formando aí o que a gente conhece como cromatina, tá ok? Então, nessa animação, tudo isso você está podendo acompanhar e entender direitinho. Vou só apagar aqui para ficar mais claro para a gente entender. Então, tá aí, ó, DNA, a fita dupla, tá? E aí, entenda uma coisa, o DNA é uma molécula extremamente longa, tá certo? E tem vários genes. O que é que é um gene? É uma sequência do DNA que vai conter a informação para que a gente venha produzir um RNA mensageiro no fim das contas. Então, de onde é que virá o RNA mensageiro? Ele virá desse gene. Mas, de que maneira? Vamos ver aqui, ó. Aí você está vendo o gene. É necessário que a gente tenha a compreensão de que nós temos aí proteínas que vão trabalhar. Essa primeira que vai trabalhar, essa enzima, é a chamada RNA polimerase. O que ela vai fazer? Bom, ela vai fazer o processo de produção da molécula de RNA. Você nota que antes... Deixa eu dar uma explicaçãozinha para você entender ainda melhor. Antes de tudo, você vai ter que esse DNA, ele se abre. Então, tem uma outra enzima que não está aí no grupo. Eu vou anotar aqui, não está aí no slide. Mas existe uma helicase que vai ser responsável por abrir essa molécula aí de DNA. Ela vai abrir. E na sequência, essa RNA polimerase vai fazer o quê? Vai pegar uma das fitas. Lembre que o DNA são duas fitas, tá? E o RNA apenas uma fita. Então, eu vou copiar o quê? Eu vou tirar uma sequência de uma dessas fitas do DNA que vai ser a fita ativa. Tá ok? Então, acompanha aqui comigo. Só eu apagar esse nomezinho que ficou aqui para não atrapalhar você. Apagar aqui. Pronto. E aí, você está vendo, certo? O processo onde eu tenho aí uma fita. Olha só, gente. Nós pegamos aqui a fita de baixo. Onde você tem uma timina no DNA, tá? Você vai ter uma adenina lá no RNA, beleza? Timina, adenina. A gente sabe que adenina sempre se liga com timina. E aonde você tiver uma adenina no DNA, eu vou ter uma uracila no RNA. Lembrando que não existe a timina na molécula de RNA, tá? E assim sucessivamente. Onde eu tiver uma citosina, vai ser uma guanina. Onde eu tiver uma guanina, vai ser uma citosina. Bom, e aí você está vendo vários novos nucleotídeos se formando aí. Está vendo? Se juntando. Estão formando na parte superior dessa molécula, a moléculazinha de RNA. Então, eu estou fazendo uma transcrição da informação que está contida no DNA para a molécula de RNA. Então, esse processo a gente vai chamando de transcrição, essa montagem aí. Olha que bacana, né? Vários nucleotídeos vão se encaixando e você vai formando uma molécula aí, uma molécula que é o RNA mensageiro. Lembrando, RNA, fita simples, tá ok? Não tem fita dupla aí nesse processo. Bom, e agora nós temos o RNA mensageiro, como você está vendo. E esse RNA mensageiro, ele vai ser responsável pela estruturação. Professor, mas eu vi que um pedaço aí saiu. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes, quando você vai formar o RNA mensageiro, você não forma de cara o mensageiro. Você vai formar um transcrito primário. E esse transcrito primário, ele contém algumas sequências que a gente vai chamar de quê? Muita atenção nessa hora. Essas sequências, eu vou ter os chamados íntrons e eu vou ter os chamados exons. Tá? Então, eu vou ter íntrons e exons. Tá ok? Esses íntrons, tá? Está errado bem aqui, mas eu vou corrigir para você. Esses íntrons, pronto, faltam um N aqui, tá? É uma área que não vai ser expressa. É uma área que é descartada dessa molécula de RNA. Isso tem a ver com o aumento da variabilidade. Nós temos muito mais proteínas do que genes. Então, o fato de você fazer uma recombinação entre as partes que ficam, que são chamados exons aqui, ó, tá? Vai fazer com que você possa vir a ter, a partir de um gene, mais de um RNA mensageiro diferente. Tá bom? Se você quer ter mais aprofundamento nessa sessão, você vai no canal, tem a aula explicando como é que é o processo de transcrição, onde eu falo tudo isso daí lá. Tá bom? Então, para que a gente dê continuidade, vou apagar aqui para não atrapalhar a nossa animação, e a gente vai seguir adiante aqui, ó. Então, você tem a formação da molécula aí, do RNA mensageiro. E aí, ela sai do núcleo. Lembra que eu falei dos poros da carioteca? Ela vai agora em direção ao citoplasma. Então, ela tá indo aí, ó, todinha, bonitinha, em direção ao citoplasma, e uma nova sequência vai começar a agir. Quem é essa molécula grandona que chegou aí? Gente, já que você tá tendo aí o RNA mensageiro, que foi formado lá no núcleo, né, depois desse processo de splicing, onde a gente vai remover esses íntrons, eu costumo até fazer uma brincadeirinha, que é para você gravar, que é assim, os íntrons são os intrusos. O nome não é bem isso, não, né? É a inexpressive region, tá, tá. Mas, aí, a gente vai chamar isso aí de quê? A gente vai chamar de intruso, para você entender que eles saem. Ficam os ézons, né? Que é a expressive region, as regiões que vão ser expressas. Então, agora, eu preciso ter mais o quê? Mais dois RNAs que vão nos ajudar nesse processo. Um deles é o RNA ribossômico, e o outro é o RNA transportador. O transportador, como o nome está dizendo, ele vai transportar o quê? Ele vai trazer os aminoácidos, tá bom? Para o processo que vai acontecer logo em seguida, onde os ribossomos vão ligar esses aminoácidos uns aos outros. Quando o aminoácido se liga o outro, você lembra que o nome disso é ligação peptídica, e aí, depois, nós teremos a formação da proteína. Então, olha só. RNA mensageiro e o ribossomo. Lá vem aquele carinha ali, ó. Quem é aquele carinha que está vindo? É o RNA transportador. Então, note. Na parte de baixo, aqui, como você está vendo essa partezinha de baixo aqui, ele vai ter três bases nitrogenadas, tá? Que vão se ligar às três do mensageiro. Então, vai ter uma ligação. Essas três do mensageiro, a gente vai chamar de códon. Lembra disso? Tá? E essas três aí do transportador, anticódon. Lembra que esse anti tem um T. T de transportador, tá? E na extremidade superior, como você está vendo lá em cima, nós temos o quê? O aminoácido que vem sempre de acordo com essa sequência. O aminoácido não vem aleatório. Vai vir um aminoácido que tem a ver com a sequência. Nas provas de vestibular, tem aquela tabelinha onde você vai ter acesso aqui. Cada trinca forma se liga a cada tipo de aminoácido específico. Então, ele vem... Você está observando aí, ó. Tranquilo? Esse é o RNA transportador ou de transferência. E aí embaixo, esse UCA vai ser o anticódon. Então, ele vai se ligar. Olha que interessante. Olha só. Onde eu tenho no mensageiro? É a trinca. A, G, U. Tá certo? Essa trinca, esse códon, eu vou ter o quê lá no RNA transportador? O A vai se ligar com o U, né? O G com o C e o U com o A. Lembrando, não tem... Não teremos aí a timina. Mais uma vez, só pra lembrar. E aí, olha que bacana. Eles estão aí trazendo e depois saem. Eles trazem aminoácidos e depois saem. Porque a função deles é essa. Trazer os aminoácidos. E o ribossomo, ele vai passando nessa fita, fazendo o quê? A ligação dos aminoácidos. E à medida que você vai ter a ligação dos aminoácidos, olha só, você vai ter a formação da proteína. Olha que massa. Essa proteína aí foi toda feitinha, né? Ela vai pra sua estrutura secundária, depois dessa área e pronto. Essa proteína está prontinha. E agora que essa proteína está prontinha, ela foi feita lá, ela vai para a sua determinada função. Você lembra, inclusive, que dentro da célula nós temos duas maneiras de produzir a proteína. Ou pelos ribossomos livres. E aí nós veremos que essa proteína produzida pelos ribossomos livres da célula vão ficar para a célula, não é isso? E temos também a produção das proteínas que são feitas pelo retículo endoplasmático rugoso. Esse rugoso é porque tem ribossomos na superfície dele. Então, essas proteínas aí, que são feitas no retículo endoplasmático rugoso ou granular, elas vão para o complexo de Golgi para receber, por exemplo, glicose sobre elas, o processo de glicosação e tal, tá? Para que elas sejam preparadas dentro do complexo de Golgi. Depois elas vão para dentro de vesículas e são exportadas para fora da célula. Ok? Então, esse foi o processo. Quando a gente sabe que quando o DNA dá origem ao RNA, nós temos uma transcrição. E quando esse mensageiro vai para o psitoplasma e vai se combinar com a ação de mais dois RNAs do transportador, que traz o aminoácido e o ribossomo que sai ligando, nós temos aí a tradução e a produção da proteína. Tá bom? Fantástica essa animação. Então, essa aula eu espero que você tenha aprendido com ela. Tá certo? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Um grande abraço e a gente se vê em breve.